Oi, oi turminha! Olha só quem nós temos aqui hoje na Baby Girl! Somos Super Wings! Nós temos o Paul, o avião policial! A Dizzy, o helicóptero! O Jet, ele é um jatinho! E a Mira, que também é um jato! Vamos ver o que o Paul tem pra gente! Portinha Vermelha! Vermelho em inglês é Red! Uau! É o menino gato dos heróis de pijama! PJ Matt! Que ele é todo azulzinho! E ele é uma lanterninha! Apertar na cabecinha dele! Incrível! Eu o adorei! Vamos ver a Dizzy! Uau! Eu gosto muito da Dizzy! Ela é toda rosinha! Que linda! Portinha Verde! Verde em inglês é Green! Verde em inglês é Green! Uau! Nós temos o leãozinho dos ursinhos carinhosos! Olha que fofinho! Ele tem até um coração no bumbum! E um aqui na barriguinha com uma coroninha! É um rei leão! Vamos ver o que o Death tem pra gente! Ele é todo vermelhinho! Uau! Portinha Azul! Azul em inglês é Blue! Uau! É o Pluto! Do Mickey Mouse! Ele tá usando um capacete! Uau! 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 Agora falta só a Mira! A Mira é toda verdinha! Olha só que bonitinha! Uau! Portinha Amarela! Amarela em inglês é Yellow! Um ovo surpresa! Ovinho vermelho! O que será que tem aqui dentro? É a Ana da Disney Tsum Tsum! Irmã da Elsa do Frozen! Uau! Muito linda! E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos! Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!